Começar! Pode sentar. Então, diga, Kakukayo. Eu entendi tudo. Então essa luta é um teste? Escuta aqui, é o oposto disso, Yudhiro. Não é um teste para as artes marciais. É realmente um teste para a força. Violência absoluta contra artes marciais absolutas. Não é um teste para as artes marciais. 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 Você estava prestes a morrer bem aí. Eu posso dizer o que eu quiser, mas isso vai ser só o soco de um velhote. Toma isso. Ué? Peraí, você fugiu do soco de um pobre velhote? Olha, olha... Essa covardia é inacreditável para alguém que é chamado de o ser vivo mais forte do mundo. O que foi que houve? Sua raposa esperta. Foi exatamente isso que eu pensei. Aquele soco estupidamente forte faz todo sentido. É viver feliz, não é campeão? Você está muito encrencado, seu velhote. E o Jiruhama está usando o Shaori. Entende agora, seu velhote. Essa conversa também! Não é o suficiente. Pode vir! As técnicas são... Como um forte antídoto para todas as lutas! Todo o resto é... Matéria estranha! Não, garoto! Não fique tão empolgado! Seu velhote! Eu vou te mostrar quem é que está empolgado! O rosto de um demônio! Agora entendi! Então vamos lá! Leão contra... Presa! Eu pratiquei artes marciais! Mais... Mais do que qualquer um! Seu velhote... Já não é o suficiente para você? Seu... Seu idiota! É o maldito!